Música Diz-te adeus e morri E o cais vazio de ti Aceito novos marés Diz-te adeus e morri Roubaram dos meus sentidos A cais vazio de ti De gritos de glúcios Estudidos Roubaram dos meus sentidos A cais vazio de ti Música Gaivota Te asas paradas Que não me sentas madrugadas E acorda à noite a chorar Música Gaivota Que faz o lindo Porque perdeu o carinho Quando aprendeu a sonhar Música Preso no ventre do mar O meu triste respirar O meu triste respirar Sofre a intenção da sol Música Pois na ausência que deixaste Meu amor porque ficaste O meu amor porque demoras Música Pois na ausência Que deixaste O meu amor porque ficaste Meu amor porque demoras Música 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 Música